Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Souza do canal Tem de Tudo Pessoal, antes de qualquer coisinha, não se esqueça de inscrever no canal Dá aquele joinha para fortalecer nossa amizade e crescimento do canal Ativar o sininho para quando tiver vídeo novo, você está recebendo as notificações Pessoal, mais uma coisa, não se esqueçam de quem foi inscrito, conferir a inscrição Porque já tive relatos de inscritos que falaram que não tem chegado a notificação de vídeo novo Não sei o motivo, não sei informar o motivo, mas tem acontecido Pessoal, vou falar com vocês hoje sobre tags O que são tags? Para quem posta vídeo no YouTube, por exemplo, tags para o seu vídeo ser rastreado Não só para vídeos também, para quem tem site e vai lá colocar tags e não vem na ideia o que colocar É normal, pessoal, esse site aqui, RapidTags, é um excelente site para quem não sabe Vou dar um exemplo aqui, igual eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre o microfone Aqui ó, eu digitei que é melhor microfone, ele já aparece vários tipos de tags Microfone, melhor microfone, microfone condensador, lapela, USB e tal Vamos por que eu fosse falar sobre celular Celular Digita celular, dá um enter Aí dá aquela esperada para carregar Aí você pode ver, celulares 2021, melhor celular, primeiro celular Deixa eu dar mais um exemplo aqui Vamos por que você vai falar sobre O que eu ponho aqui Vídeos YouTube Vou colocar aqui só para ver Ideias de vídeos É que aparecem algumas palavras em inglês, pessoal Porque a palavra aqui, YouTube, na realidade, é em inglês, né Isso aparecem vários tipos Mas deixa eu colocar outra coisa aqui Vamos por que eu vou falar sobre notebooks É o que me veio à cabeça Porque eu estou utilizando um Deixa eu Deixa eu ponhar aqui Melhor Notebook Melhor notebook, notebook bom e barato Aí pessoal O que vocês fazem Por exemplo, no caso de YouTube Você vem aqui, copia Vai lá na tua descrição Onde tem lá colar as tags Dá um direito Aqui não vai ter Porque eu não tenho lugar para colar Mas vai ter a opção colar Você cola Geralmente ele ultrapassa o limite de palavras Que eu acho que é até 500 Se eu não me engano Aí você vê as que menos se identificam com o seu tema Aí você exclui Exclui lá Ou no caso lá, né Agora Ou aqui também Você já pode excluir aqui também Faz a exclusão Copia E novamente Aqui vai aparecer Colar Porque eu estou clicando aqui Aí aparece colar Você cola no teu site O YouTube Onde quer que seja A gente utiliza aqui também para Como é que fala Posso te dizer Comércio online Você tem um site Na plataforma Geralmente ela pede as tags Para rastreamento no Google Para quem anuncia no Google Aí você coloca as tags Para facilitar o rastreamento do seu produto Vou dar um exemplo aqui Quem trabalha ali com camisetas 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 personalizadas Camisetas retro Entendeu? Aí aparece já várias tags Para você colocar no teu site Para facilitar o rastreamento do Google No teu produto É um site rápido Fácil Gratuito Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link para você entrar direto para ele Pessoal Essa era a dica de hoje Não se esqueça de inscrever no canal Ativar o sininho E deixar aquele joinha Para fortalecer nossa amizade E o crescimento do canal Tchau Tchau Tchau